Oi pessoal, hello, hello my dear, good morning, vamos lá, vamos falar hoje aqui de genitive case, caso genitivo, aqui na página 123, abre a postilha de vocês aí, 123, nós temos aqui, né, número 1, nós temos um common strip, né, uma tirinha, read the common strip, allow and answer the questions, nós temos aqui um rapaz e uma moça, e aí ele tá sentado e ela pergunta, who are you? Quem é você? Ele responde, I am your cousin Melinda's boyfriend, eu sou, né, o namorado da sua prima Melinda, aí ela fala, I'm sorry, we all invite immediate family, né, e aí ele responde, well, Então, we came over as immediate as we could, então ela, né, fala assim, me desculpe, né, I'm sorry, me desculpe, e aí a gente, pela expressão, né, do rosto dela, a gente já percebe que ela tá meio surpresa, né, com esse namorado da prima dela, que, na verdade, que, na verdade, isso aí era uma festa, né, em família, e aí, era uma festa fechada somente pra família, só que aí, a Melinda, né, convidou o namorado dela, né, e aí, a prima aí, achou estranho, é por isso que ela fala assim, I'm sorry, I'm sorry, sinto muito, temos apenas convidados familiares, né, só temos as famílias aqui, só nossos familiares, é fechado, não vai entrar, não era pra ter outras, né, pessoas, é, aqui na festa, e aí é quando, né, eles, meio que sarcático, né, responde, É, well, yeah, observem aqui, ó, o terceiro quadrinho, we came, aí ele fala, né, well, we came over as imediates as we could, então ele fala, né, de uma forma meio sarcática, nós, né, Vinhemos, né, e came Imediatamente, né, Então, assim, já que era pra família, ele já se sentia da família, por isso que ele fala, né, viemos o mais imediato que podíamos, e aí, ela já fez aquela cara de Assustada, né, e aí nós vamos aqui, observar, que, nessa, quando ele fala aqui, ó, come over, viemos, né, invited, convidamos, e aí nós temos aqui essas expressões, essa, essa parte aqui, ó, Então, em inglês, né, podemos dizer que temos famílias, né, imediatas, que incluem você, né, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, E nós temos também a stand-up family, né, que são aqueles que são incluídos, né, além de você, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, tem os tios, tem as suas tias, os seus avós, tá, os seus primos, ok? Aí, no caso aqui, ele não inclui, porque ele não faz parte de nenhum desse grupo aqui, tá, da família, na verdade, ele é namorado da prima dela, né, da Belinda. E aí, nós temos aqui a questão da letra A, who is the boy that Grace is talking to, né, o que que eles estão, né? Quem é, na verdade, quem é esse garoto aí que está conversando com a Grace? Ele é primo, né, da, ele é primo, na verdade, ele é namorado da prima da Grace. Então, o que que você vai colocar? He, he, is her, he, porque é ele, né, is her cousin's, né, por que her cousin's? Porque ele está falando, né, que ele é namorado da prima dela, da Grace, né, então, he, her, he is her cousin's boyfriend, boyfriend, então, coloca aí boyfriend, tá bom? Aí, nós temos aqui a letra B, was the boy invited to the party, né? Ele foi, né, convidado para essa festa, né, esse menino aí, ele foi convidado para essa festa? Não, ele não foi convidado para essa festa, né, de acordo com a surpresa aí da Grace, ele não foi convidado, né, mas ele apareceu aí porque ele é namorado da prima da Grace. Então, você vai colocar no, he wasn't. No, he wasn't. Não foi convidado, né? E, ó, então, ele não foi convidado, ok? E aí, você responde aí. Número dois. O número dois, meus amores, é o seguinte. Read the questions and take the correct answers. What does the boy say to Grace in the last panel? Quem que o, esse garoto, né, ele falou para a Grace, nesse último quadrinho aqui. Meus amores, ele falou para ela o seguinte. He says, he says that they went to the party immediately. Então, ele falou, ele, ele pegou e falou, ele disse que foram à festa imediatamente. Por que que ele falou isso? Porque ele já se sentia, né, da família, tá bom? Então, você vai marcar a segunda opção. Let her be, why is the comic fan? Entendeu? Então, aqui, ó. Por que essa tirinha é engraçada? Por que que essa tirinha, né, ela, essa história em quadrinhos aí, por que essa história em quadrinhos, ela é engraçada? Porque, né, o menino usa palavras imediato, ao invés de imediatamente, para explicar a razão de que ele está na festa, embora ele estivesse, embora ele não tenha sido convidado. Então, vocês vão marcar, né, essa segunda opção que ele fala assim, ó. The boy uses the word immediately, standing in the off immediately, to explain to her son he is at the party, even though he was not invited. Então, ficou engraçado, porque até ele se confundiu ali. Ele quis ser um pouco sarcático, né, e acabou que ele falou que ele usou essa palavra imediata, em vez de imediatamente, para explicar a razão de ele estar lá. Na verdade, ele já se sentia inserido da família, né. E a número três é o seguinte. Read the sentence below and check. Então, vamos ver essa sentença aqui, né, que fala o seguinte. Essa frase significa o mesmo que, essa primeira opção aqui, ó. Eu sou o namorado, né, da sua prima Melinda, tá bom? Então, marquem aí um X nessa primeira opção, ok? Meus amores, por hoje é só. Uma historinha bem legal, né, uma história em quadrinhos bem legal, espero que vocês tenham gostado. Ficamos aqui por hoje, até a próxima aula, see you next class, have a good day, bye bye!